Uma das perguntas que foram aqui relacionadas também pela produção foi justamente a questão da perseguição. Um servidor, inclusive, eu acho que o senhor postou um vídeo aí na internet, foi notícia em alguns portais da cidade e também na imprensa radiofônica, de que a gestão municipal que aí está, Tayroni, estaria perseguindo, inclusive afastou esse servidor lá do SAMU. E perguntaram como é que o deputado vê essas situações e se tem orientado Tayroni nessas questões pontuais. Por exemplo, afastando os servidores do SAMU, que não comungam com algumas questões de interesse da secretaria. Olha, eu conheço Tayroni de forma exatamente diferente. Um homem democrático que escuta, pondera, escuta os dois lados e tem a oportunidade de decidir aquilo que sua consciência realmente tem mandado. Eu tenho certeza absoluta que Tayroni nunca me trouxe esse problema, a esse respeito, até porque questões, como você disse, questões pontuais, isso é decidido entre as partes. Então, eu tenho certeza absoluta que eu conheço Tayroni e o que marca nele é o diálogo. O que marca nele é, acima de tudo, atender aquele mais necessitado. Eu presenciei e eu testemunhei o serviço social em Sousa, por exemplo. Toda a área social na administração do ex-prefeito foi completamente destruída na cidade de Sousa, ou seja, deixou de acontecer. Você não via, e eu vi, entrega de 150 kits para mães gestantes. Eu vi, hoje, Sousa já distribui 5.600 pães diariamente por dia. A padaria da prefeitura funciona todo dia. Inclusive, estive na... quando foi retomado lá na Vazia da Cruz, quando foi retomado lá no Jardim Brasília. Eu vi a UPA, que prometeram durante 4 anos, ficou inacabada. Inclusive, até um deputado estadual roubou as camas, porque fizeram a inauguração apenas fictícia para a campanha passada e depois levaram as camas de meia-noite. Eu não sei como é que se tiram as camas de meia-noite, de um órgão que é exatamente público. Eu vi 19 ruas sendo asfaltadas lá no Jardim Sorrilândia. 19, não é uma rua, duas, três, não. São 19 ruas de uma vez que estão sendo asfaltadas, das quais 12 já estão prontas lá. Então, eu vi inaugurando a praça lá do Mutirão. Eu tive a oportunidade de ver entregando 100 mil reais a 50 pessoas em cheque de 2 mil reais para atender pessoas carentes. Então, é esse o Tayron que eu tenho certeza que tem a aprovação da ampla maioria da população do Sousa.